Quem quer ir por Jesus, a nova proclamar Nos antros de aflição, misérias, mal e dor Cristãos, anunciai que o Pai quer derramar O bom Consolador O bom Consolador, o bom Consolador Que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu Ó, e te proclamar, que Deus quer derramar O bom Consolador No mundo de horror, a luz enfim brilhou Que veio dissipar as sombras de terror Também o nosso Pai, aos seus fiéis mandou O bom Consolador O bom Consolador O bom Consolador Que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu Ó, e te proclamar Que Deus quer derramar O bom Consolador É o Consolador Que traz a salvação Aos que aprisionou O grande tentador Dizem que veio já Com todo o coração O bom Consolador O bom Consolador O bom Consolador O bom Consolador Que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu Ó, e te proclamar Que Deus quer derramar O bom Consolador Consolador O bom Consolador Consolador